Eu tava aqui, eu fui, eu tava, aí Rodolfo fazia, moço, moço, mas moço, aí ele, não, porque rabado, moço, moço, eu olhando pra Rodolfo, Rodolfo vai pegar aí, ele vai soltar um peixe, moço, rabado, é costela, é quase uma costela, ele dizia, é quase uma costela, é bom, moço, lá é luxo, lá é luxo, tipo assim, é bom a rabada, e o menino não sabia, aí fez, amou, tem prato rabado em essa parte, Não, uma rabada